Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, é o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal Agro Mais, 24 horas de agroinformação. Hoje, quarta-feira, a gente começa o programa de hoje, conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro, o mercado agrícola no meio do dia, mas também o mercado financeiro, enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Mercado de câmbio, dólar subindo um pouquinho nesse início de tarde, 0,2%, 5,51 reais a cotação da moeda americana. Mercado de ações, índice Bovespa lá B3 com queda, 0,3% nesse momento. Lá fora, alguns indicadores do mercado financeiro, chama atenção, índice Dow Jones na bolsa de Nova York caindo um pouquinho, 0,3%. Na Europa, o índice DAX na bolsa de Frankfurt já fechou, fechando com alta de 0,1%. Xangai na China, mercado de ações com alta, já fechou, início da manhã, com alta de 0,4%. Preço do petróleo estão recuando bastante nesse início de tarde, queda de 1,1% o WTI, negociado em Nova York. Em Londres, o petróleo tipo Brent, que é a referência para o nosso e para o mercado internacional como um todo, com queda de 0,9%. Preço aí na faixa agora de 78 a 81 dólares o barril, 81 no caso do Brent, que é a nossa referência principal. Mercado refletindo aqui uma boa oferta, ampla oferta global. Produção tem aumentado nos últimos meses, embora de forma gradativa, mas, por outro lado, refletindo preocupações com a demanda. Essas notícias de novos lockdowns, por exemplo, na Europa, países importantes, Alemanha também, preocupação com aumento dos casos de Covid, tudo isso indicando uma retração na circulação de pessoas novamente, circulação de veículos, tudo isso leva a esse comportamento do mercado de petróleo descendente, com preço em queda. Portanto, nos mercados o mercado internacional não é de hoje, ontem já foi assim, hoje segue o mercado recuando em função dessas preocupações novas. Mercado de comodos agrícolas, predominância de altas nesta quarta-feira, praticamente tudo subindo nas bolsas internacionais. Soja em Chicago, alta forte, 2,2%, agora há pouco. Chicago, milho em Chicago também com alta, 1,1%, trigo disparando, 2 pontos percentuais sobre ontem. Nos três casos aqui, o mercado está ofertando boa demanda, muita procura por soja americana, por milho e também por trigo, o trigo inclusive com um aperto de oferta, diferentemente dos outros grãos, função de quebra de safra em alguns países importantes, como os próprios Estados Unidos, Canadá, parte do Mar Negro também, na Rússia praticamente também com retração na oferta, outros países também sofreram recuo na sua produção, tudo isso está trazendo aqui um forte, um aquecimento dos preços do trigo no mercado internacional, a demanda está aquecida, então isso está levando a essa disparada de preço que a gente tem visto ultimamente, e hoje não é diferente. O arroz está acompanhando os outros grãos, na bolsa de Chicago, arroz em casca, 1,2% acima de ontem. Na bolsa de Nova Hora, que o grande destaque para o café, café disparante, chegou a subir quase 5% no início do dia, agora com uma alta um pouco mais moderada de 2,7%, mesmo assim extremamente expressiva, refletindo preocupações com oferta, ou seja, a gente já sabe que tem uma quebra da safra brasileira do ano que vem, muito afetada pelo clima desfavorável, tem problemas logísticos muito graves afetando a exportação de café, não só no Brasil, mas em outros países também, falta de containers é uma das preocupações do setor, tudo isso reduz o volume que está sendo escoado pelos mercados internacionais, e acaba se refletindo em preços mais altos lá fora. Então, são vários fatores, tem que se contar a proximidade do inverno, o Ministério do Norte agora também indica um progressivo aumento da demanda do consumo por café, tudo isso leva a manter o mercado do café extremamente aquecido. Açúcar bruto em Nova Hora também com alta, 1,6%, agora há pouco, cacau também subindo, açúcar laranja estava na contramão, caindo um pouquinho, 0,1%, que era a única exceção. E o algodão voltando a subir também, 0,6% agora há pouco, nesse início de tarde, algodão negociado na Bolsa de Nova Hora. E esse assunto é o nosso agora, daqui para frente, com o nosso entrevistado desta quarta-feira, o assunto é o algodão com Miguel Fausto, que é o presidente da ANEA, Associação Nacional dos Exportadores de Algodão. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez no nosso agrimercado. Bom, vamos começar pelas exportações deste ano, exportações em andamento. Tem chamado a atenção os dados mais recentes aqui, continua com volume maior do que no mesmo período do ano passado e também com preços mais elevados, consequentemente com faturamento também maior do que no ano passado. Presidente, imagine que isso ainda reflete aquela grande safra que nós tivemos no ano passado, porque deste ano é menor, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Sumar, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês falando um pouco sobre o algodão. Em termos de valor, as exportações estão superiores, mas em relação aos volumes, elas estão abaixo do que foi a safra do ano passado, já que a produção deste ano é bem inferior. No ano passado, na safra anterior que terminou em junho, nós tivemos uma produção de 3 milhões de toneladas e nessa safra a produção está na ordem de 2 milhões e 300 mil toneladas. Nós estamos em pleno embarque nesse momento. Bom, tendência agora daqui para frente é uma retomada na produção, né? Tendência pelas intenções de plantio que a gente tem ouvido, tem visto, é um aumento bastante expressivo na área de plantio da safra nova, que já está em plantio nesse momento, não é, presidente? Sim, a gente tem uma boa expectativa para a próxima safra. A gente acredita que a gente possa chegar nesses 3 milhões de toneladas novamente. A gente, a última previsão estimativa da Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algotão, foi de 2 milhões e 800 mil toneladas, mas como o preço tem se mantido firme, e você mencionou hoje, ele está subindo novamente. Então, isso estimula, de alguma forma, o produtor a aumentar o plantio. Ainda dá tempo. A safra começa a ser plantada no mês que vem. E a segunda safra, que representa 60% da produção, ela é plantada depois da soja. A soja foi plantada em tempo bom, mas a gente acredita que a partir de janeiro, principalmente no Mato Grosso, o produtor possa plantar dentro da janela ideal e a produção possa aumentar e ser pelo menos igual que a da safra do ano passado. A gente está confiando nisso e esperamos que isso realmente aconteça. O que está levando a esse forte aumento recente dos preços do algodão, presidente? O que está acontecendo aqui e tem feito com que os preços se sustentem aqui em faixas bastante elevadas? Aí já 1,15 dólar por libra, por exemplo. Nós temos uma combinação de fatores. Por um lado, ainda existe um volume grande de vendas a fixar contra o dezembro e contra o março. O dezembro vence daqui a uma semana e o março não está muito longe. Então, a quantidade de contratos a fixar pelas fiações é muito grande. Então, a gente tem fundos se movimentando, se posicionando e tomando alguma posição especulativa nesses contratos, esperando que quando vierem as fixações, esse preço possa subir um pouco mais. Combinado a isso, a gente tem também o algodão que está sendo afetado pela crise de containers no curto prazo, onde alguns embarques estão sendo atrasados, o custo de você mandar um container do Brasil para a Ásia, em alguns casos já, ou até mais. Então, a gente tem uma pressão de curto prazo muito forte. São fiações muito afora, procuram comprar para garantir um abastecimento. Isso faz com que o preço dos meses mais próximos tenha subido dessa maneira. O dezembro de 22, que é a referência para a próxima safra, não subiu na mesma proporção. Ele se encontra na casa dos 91, 92 centavos, um pouco mais abaixo. Mas, de todas as formas, é um preço muito bom. A gente espera que essa situação venha a se normalizar no transcurso do ano que vem e que a gente chegue no segundo semestre do ano que vem com uma situação de embarques mais tranquila do que agora. Tem também notícias de redução na produção de países concorrentes nossos. A própria Estados Unidos tem uma safra, parece que é maior que do ano passado, mas abaixo da expectativa. Acho que isso também tem influenciado. Algum outro país também com problemas de produção? Olha, não, até... E na Austrália acontece a situação contrária. A Austrália vai ter uma... Um milhão de toneladas. Lembrando que a Austrália exporta 100% do algodão e é um concorrente direto do Brasil. A safra tem um... A Austrália tem um problema com a China nesse momento. Eles não estão exportando para lá. Então, a Austrália está direcionando esses volumes a outros mercados na Ásia onde nós estamos presentes. Então, a briga está boa. Isso abre um pouco mais espaço para o Brasil, na China especificamente, mas nosso interesse é manter o equilíbrio. A gente tem abastecido a todos esses mercados. A gente não quer ter uma concentração muito grande em nenhum deles. Mas, por um lado, os Estados Unidos realmente diminuiu a safra deles um pouco e a Austrália aumentou. Então, a oferta e a demanda estão mais ou menos equilibradas nesse momento. Presidente, como é que está o ranking dos nossos principais clientes? A China continua sendo o nosso principal mercado, né? Quem mais está se destacando aqui em termos de importações do algodão brasileiro? Bom, nós temos o Vietnã em segundo lugar. Nós temos Bangladesh, Paquistão, Turquia. Depois, nós temos a Malásia e Taiwan também. Esses são os principais mercados. Mas, além da China, o Vietnã tem sido muito importante. A gente tem crescido muito lá. E também o Paquistão e a Turquia são importantes por uma questão de qualidade. Às vezes, a gente consegue não ter algodão de tão boa qualidade. Eles têm uma boa demanda nesses mercados. Então, a gente gosta de estar presente em todos eles e, se possível, o ano que vem, voltar até as nossas participações de mercado aumentadas, como eram na safra passada. O Paquistão, inclusive, também é concorrente, de certa forma, né? Porque ele também exporta, né? O Paquistão produz. Ele é um produtor, mas ele não produz mais do que 40% do que ele consome. Então, ele produz, ele precisa comprar mais. E é um grande país, todos os países são grandes países exportadores de produtos de fios, de tecidos e de produtos terminados. Então, são mercados onde a nossa presença constante é muito importante. Presidente, a comercialização do algodão, ele é sempre se faz de forma bastante antecipada, né? Ou seja, é uma fixação de preços de forma bastante antecipada. Minha pergunta seria o seguinte, essa alta recente dos preços no mercado internacional está sendo aproveitada já para os produtores que estão fazendo a nova safra? Vão fazer a nova safra ainda a partir de janeiro? Sim, a gente acredita que sim. Os produtores que produzem grandes volumes, eles têm uma estratégia de vendendo pouco a pouco e fazendo médias. Então, eu diria que dessa safra de 2022 que vai ser plantada, a gente já deve ter pelo menos uns 60% vendido. E o resto vai sendo vendido nos próximos meses e sempre você tem um saldo que é vendido no mercado disponível. O produtor faz isso porque pode haver algum problema de produtividade, de clima, de qualidade. Então, ele não entra com 100% vendido na colheita, mas algo por volta de 80%. Ele deixa para vender o resto durante a safra. E para outra safra de 2023, a gente já tem um volume importante vendido. Difícil precisar, mas algo como por volta de 20%, 25% da outra safra de 2023 já foi comercializada também. Também é preço bom? Sim, os preços estão invertidos. Então, o preço de 22% está um pouco mais abaixo de 21% e o de 23% é um pouco mais abaixo de 22%. Mas, de qualquer forma, à medida que o produtor vai comprando insumos, ele vai vendendo parte da produção, ele vai travando parte do custo dele. Isso é muito importante porque a gente vê que os fertilizantes e os insumos têm aumentado muito de preço também no mundo afora, inclusive com algumas preocupações para a safra de 23% e abastecimento. Mas a gente tem lido que o governo tem se posicionado, falando com outros mercados também, para garantir o abastecimento de fertilizantes, insumos de todas as espécies que são necessárias. Mas ir vendendo na frente é uma decisão muito boa, muito interessante por parte dos produtores. Presidente, uma última pergunta. Qual é o nosso principal porto exportador de algodão aqui no Brasil? Bom, é Santos. O Santos exporta 98% da produção. Outros portos e outras logísticas estão sendo desenvolvidas, tanto pelo porto de Salvador, Paranaguá já foi o mais importante no passado e algumas tentativas no Arco Norte, através do porto de Manaus. Ainda são incipientes, ainda são testes. Seria importante para uma safra do tamanho que a gente espera ter nos próximos anos que essas outras opções realmente sejam viáveis economicamente. Santos tem sido mostrado importante, é um país concentrador de containers e das principais voltas para a Ásia passam por Santos. Então, eu acho que Santos continuará sendo o porto mais importante nos próximos anos, mas a gente vê com bons olhos o desenvolvimento de outras logísticas por portos alternativos. A pergunta é exatamente que tem a ver com isso. Tem crescido muito a exportação de soja e milho, por exemplo, do Mato Grosso, em direção ao Arco Norte. O Mato Grosso também é o maior produtor de algodão. Então, teoricamente, seria natural que esse algodão também passasse a ser escoado mais lá pelos portos do Arco Norte, né? Mas parece que está longe dessa possibilidade, né? É, a diferença dos grãos, o algodão, ele é exportado em containers. Então, ele pode ir por onde tiver containers e para os destinos que a gente precisa. E Manaus é um lugar particularmente interessante porque Manaus, com as importações de produtos para a Zona Franca de Manaus, ela tem vários containers disponíveis e esses containers voltam para a Ásia. Então, potencialmente, Manaus é um porto por onde mais exportações vão poder sair. A gente ainda tem que levar esse algodão do Norte, do Mato Grosso, até Manaus e tudo isso. E ainda é uma perna longa. Mas testes estão sendo feitos com vários produtores mandando esse algodão até Manaus via Barcaças. E a gente acredita, pelo fato do container estar lá, que essa é uma logística viável no futuro. Então, testes estão sendo feitos e com o aumento da produção, eu acredito que isso será, sem dúvida, uma opção de escoamento da nossa produção. Muito bom. Eu conversei com o Miguel Fausto, que é presidente da ANEA, Associação Nacional dos Exportadores de Algodão. Presidente, muitíssimo obrigado pela entrevista. Vamos torcer para que tenhamos uma excelente safra nova de algodão aqui no Brasil. E isso, claro, vai encarrear mais recursos aqui no país em termos de exportações em 2022 e 2023 também. Muito obrigado, uma boa tarde e até uma próxima. Eu que agradeço o convite e sigo sempre à disposição de vocês. Um abraço. Boa tarde. Muito obrigado. Muito bem. Vamos em frente com o nosso agrimercado desta quarta-feira. Vamos dar uma conferida rápida aqui no nosso indicador de mercado físico. Começar pela soja e soja na manhã de hoje estava com preço em alta, ainda refletindo as condições de mercado de ontem, Chicago, Bolsa e também dólar e câmbio também. Mercado com preços em alta aqui, preços físicos internos aqui em alta, até bastante acentuados em alguns casos, dourados, por exemplo, 2,7% acima. A maior parte das praças com valorizações, portanto, pelo menos até amanhã desta quarta-feira. E certamente isso segue agora na tarde de hoje, função do fato de que Chicago continua em alta, alta forte, pelo menos até agora. Vamos ver o milho rapidinho. Preços do milho em mercado físico, também com valorizações em algumas praças, caso de Rondonópolis, Rio Verde, Sorriso no Mato Grosso, no Sul aqui também, no Porto de Paranaguá, com alta e mais praça aqui sem alterações. Bom, vamos de frente daqui a pouquinho a gente ver mais mercado físico, mas antes disso vamos para as nossas notícias de hoje, exportações de outubro, de acordo com o Ministério da Agricultura, exportações do agronegócio agora no mês de outubro registraram um valor recto para o mês de 8,8 bilhões de dólares. Vamos ver os detalhes. Alta de 10% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Para o mapa, o crescimento é resultado do aumento dos preços médios de exportação, que cresceram 25,8% comparados ao outubro de 2020. Já a quantidade vendida ao exterior apresentou recuo de 12,5% no período de outubro de 2020 a outubro de 2021. E o valor bruto da produção agropecuária, chamado VPP deste ano, deve ser de quase 10% superior ao registrado no ano passado, 2020. Algumas culturas, como algodão, café, milho, soja e trigo, apresentam maior faturamento em até 32 anos. A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura e Maruza Trevisan tem mais detalhes para a gente. O valor calculado com base nas informações de outubro ficou estimado em R$ 1,119 bilhões de reais em 2021. Deste total, as lavouras representam 68% e a pecuária 32%. No caso da agricultura, a previsão do Ministério é de um crescimento de 11%, com destaque para o algodão, café, arroz, cana-de-açúcar, milho e soja, que juntos somam 87% do VBP do segmento. Já o amendoim, banana, batata inglesa, feijão, laranja e mandioca têm recuado. A previsão para a pecuária é de um crescimento de 6,2%, com destaque para os setores de carne bovina e de frango. Já os segmentos de suínos e ovos devem cair. Segundo o levantamento, o Mato Grosso é o estado que lidera o VBP deste ano, seguido pelo Paraná e por São Paulo. E para 2022, a previsão é de um crescimento ainda mais acentuado no valor bruto da produção agropecuária, já que a previsão é de clima favorável e preços atrativos. O novo programa de transferência de renda do governo federal, o Auxílio Brasil, começa a ser pago já a partir de hoje. Por enquanto, o valor deve ficar em pouco mais de R$ 200, mas deve aumentar assim que for aprovado o novo Auxílio pelo Congresso. Os 14 milhões de beneficiários do Bolsa Família vão receber automaticamente o Auxílio Brasil. Dá para usar o mesmo cartão e senha para sacar o benefício. Agora, quem já está inscrito no Cadastro Único, mas não tinha o benefício, vai para uma lista de espera. São pessoas que podem receber o Auxílio assim que o número de beneficiários aumentar. O valor médio dessa primeira parcela é de R$ 217, e o governo pretende subir esse valor para R$ 400 no mês que vem. Para que isso aconteça, é preciso que a PEC dos Precatórios, que abre espaço no orçamento, seja aprovada no Congresso. Ela já passou pela Câmara e agora está no Senado. Ainda há muitas dúvidas sobre o novo benefício, o que levou à formação de longas filas pelo país. Longas filas voltaram a se formar nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social. É que pessoas querem chegar cedo, querem amanhecer nas suas filas para receber o Auxílio Brasil, que é um programa do governo federal destinado a pessoas de extrema pobreza, pessoas de baixa renda. Só o que é importante dizer é que essas pessoas que têm um cadastro no Bolsa Família, essas pessoas não precisam enfrentar a fila, até porque o programa Bolsa Família vai aproveitar esse cadastro para o Auxílio Brasil, inclusive do Cade Único. Muito bem, vamos em frente aqui, conferindo agora os indicadores ainda do mercado físico, a coisa do boi gordo. O preço do boi seguiram firme até a manhã de hoje, estamos subindo ainda em relação ao dia anterior. Altas fortes, inclusive. Cuiabá aqui, R$290,00. Goiás, R$300,00, alta de 3,4%. Cuiabá, 7,4%. Araçatuba, no Oeste Paulista, R$305,00, alta de 1,7%. Mesmo com queda no mercado futuro ou antes, o preço do mercado físico segue subindo mesmo com a paralisação das vendas do mercado internacional, especialmente para a China. Vamos ver o café. Preço do café, rapidinho, no mercado físico, estável, sem alterações até hoje, até a manhã de hoje. R$1.295,00 no sul de Minas, R$1.300,00 no Cerrado Mineiro. O Conilão também, Vitória, sem alterações em torno de R$800,00. Vamos para o arroz. Arroz no mercado físico, com valorização. Depois de algumas quedas nos últimos dias, uma recuperação aqui de 0,3%. Preço do centro do Rio Grande do Sul, principal do estado produtor, R$65,45. Vamos para o algodão. O algodão segue com preços muito firmes, alta de 0,5% até 1%, de acordo com a praça que estamos com referência. São Paulo, capital alta de 1 ponto percentual, R$6,15 o algodão em pluma por libra peso. Vamos ver o feijão. Feijão no mercado físico, com desvalorização. Uma queda em São Paulo, carioquinha, a R$270,00 por saco de 60 quilos, menos 2,7%. Rapidamente vamos ver o próximo produto, é o farelo de soja, é isso? Farelo de soja com alta, forte aqui, 4,5% para R$2.300,00 a tonelada. Para finalizar, temos o trigo ainda. Trigo no mercado físico tem alterações hoje. Ponta Grossa do Paraná com valorização de 1,2%. Carazin, no Rio Grande do Sul, menos 0,7%, a R$1.490,00. Como em frente, olha, o ministro do Meio Ambiente fez um balanço da participação do Brasil na conferência do Clima da ONU, que terminou no último sábado, na Escócia. Segundo Joaquim Leite, o país deverá ser favorecido com o mercado mundial do carbono. Para o ministro, o Brasil deixou a imagem de um país líder, que atuou nas negociações e na busca de um consenso multilateral. Um dos objetivos dessa conferência para o Brasil era criar um mercado global de carbono. Por que isso? Porque o Brasil será exportador de cair de carbono. O Brasil representa menos de 3% das emissões globais de gás de efeito estufa e o mundo, que emite 97% dos gás de efeito estufa, precisa comprar de alguém para compensar suas emissões. O foco do Brasil será a criação da chamada economia verde, baseada em crédito de carbono, especialmente de projetos privados. Que vão poder atuar protegendo floresta nativa, restaurando floresta nativa, desenvolvendo projetos de energia renovável, eólica, solar e agricultura, que vai ter um gigantesco ganho nesse setor. Por quê? Porque a agricultura é parte da solução. A agricultura, quando você já tem dois setores bastante desenvolvidos nessa direção, o etanol, o papel e a celulose, vão aproveitar imediatamente esse novo mercado. Segundo Joaquim Leite, o mundo precisará investir 5 trilhões de dólares por ano nas próximas três décadas para chegar a um modelo de baixa emissão de gases do efeito estufa. Entendo que 1 trilhão viria de governos, principalmente países ricos, e os outros 4 trilhões da iniciativa privada. Com esse volume de recurso, você não vai parar o mundo para salvar o planeta. Você vai acelerar o mundo na boa direção de uma economia neutra emissões. Essa é a forma mais justa para você fazer uma transição. Muito bem, com isso a gente vai ficando por aqui com o nosso agrimercado nesta quarta-feira. Uma boa tarde, né? Lembrando que 18h30 estamos de volta aqui com o consultor Agromais e o fechamento dos mercados nesta quarta-feira. Uma boa tarde e até lá. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.